Eu fiquei aqui há uns 10 minutos atrás, eu gravei o vídeo e fiquei aqui. Eu tô aqui admirando, né, cantar de passarinhos, porque olha aqui, que coisa linda! Esse pé de abacate, ele é no fundo aqui do vizinho e ele faz divisa comigo. Não sei se vocês ouvem, mas tem muitos pássaros. Ali o vizinho tinha uma mangueira enorme, ele teve que cortar, porque aqui tinha casas, né? Aqui tinha casas que a mangueira trincou. O vento, maravilhoso. Acho que eu não vou mais passar calor. Aqui eu tenho a minha árvore, que eu amo. E olha como ela entorta com o vento, tá ventando muito. E eu tô aqui pensando e agradecendo, como eu sou grata, como eu sou grata a Deus. A Deus e a todos que rezam por mim, oram por mim. A todos que estão aqui, que já se foram. Ao meu tio, Vitórios Gorló, que deixando a partilha das coisas que ele tinha, eu entrei como uma das herdeiras. E com esse dinheiro é o que eu posso e estou fazendo e construindo esse lugar. que é um lugar de amor, porque é um lugar que ficam os meus cães resgatados, os meus gatinhos resgatados. É um lugar onde eu vou... Provavelmente eu vou morrer aqui, né? Não sei quanto mais tempo de vida a gente tem, mas eu gostaria de ter mais de um cem, né? Pelo menos, mas não vou ter. Mas, seja lá quantos forem, um, dois, dez, vinte. É aqui que eu vou ficar. Esse cantinho. Fazendo meu crochê. Eu adoro ver o céu. À noite eu tenho tudo isso aqui pra olhar. Olha. Eu dei uma volta. Olha. Olha como eu tenho o céu. Gente, eu sou privilegiada. Eu sou grata, Senhor. Eu sou grata. Eu tenho saúde, apesar de tudo. Apesar de todos os meus problemas, eu tenho saúde. O que eu tenho não é nada. Perto de tantas pessoas que estão hoje nos hospitais. Com câncer, com doenças terminais. Meus filhos têm saúde. Estão todos cuidando de suas vidas. Meus filhos de pelo estão todos com saúde. Idosos, mas com saúde. Meu marido também está com saúde. Gratidão, pai.